Mafalda Diamonde surpreende com transformação incrível corpo, chego ao verão tipo Cardassian. Mafalda Diamonde está a passar por uma mudança com o seu corpo. A ex-concorrente do Big Brother, da TVI, começou a treinar há 3 meses e os resultados já são visíveis. Este sábado, dia 15 de abril, Denise Costa, personal trainer que a tem estado a acompanhar, partilhou um vídeo nas redes sociais em que mostra a transformação do corpo da jovem, em poucas semanas. Aqui fica a transformação da Mafalda Diamonde. 3 meses de treino, através de vídeo chamada em casa. Algumas semanas treinámos 2x, outras 1x individual ou em grupo. Vamos fazendo o que conseguimos porque entre aulas e frequências da Mafalda e a minha agenda louca não tem sido fácil fazer sempre 2 aulas. Mas os resultados falam por si e vamos para mais, escreveu. Mafalda Diamonde não escondeu estar satisfeita com os resultados após ter adotado um estilo de vida mais saudável e brincou ao afirmar, Chego ao verão tipo cardeciã, escreveu. Veja o ânsio depois do corpo de Mafalda Diamonde.